E aí É isso aí, porra! Tô preso, cria meu ace, porra! Não, nem fudei, tu vai tomar no cu, velho! Hahahaha! Você pode, não é fode? Uh! Aaaaaah, tá de sacanagem man, não é possível! Quer que se grita assim ó, costa, 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 costa! COSTA 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 COSTA! Oh, Sesh, vai me explicar o que que eu acabei de ver, velho. Eu tô entrando na ventilação na cara dura, moleque. Aê, tchau, Sesh. Na moral, Sesh. Na moral, Sesh. Eu tô morto, imbecil. É um fodido, velho. Eu tô morto, mano. Meu Deus, imbecil, velho. É o rosa, velho. Eu morro. Eu tô corragem, gente. Eu tô corragem, eu tô corragem. Não sou eu, eu sou estranha, não sou eu. Esse corragem aí, ele ventilou na minha cara dura, velho. Eu nem entrei na ventilação, tá ligado? Ele ventilou, ele apareceu no lado. Bota no rosa que tua mãe morre. O cara do Caimiguel já mandou, velho. O cara do Caimiguel já mandou. Um inimigo restante Um inimigo restante